Bem, muito bem, a gente vai começar aqui mais uma reunião da Embaixada do Ciro aqui em Caxias. Pois muito bem, gente, quero agradecer a presença aí da Tati Sobral e do João, é João de quê? João Tássio. João Tássio. E aí, João, quero agradecer você mais uma vez e a Tati, porque assim, a gente tem que começar a mobilizar um pouco mais, né? E aí a gente, isso é legal essa discussão, inclusive essas conversas que a gente está tendo aqui, que a gente grava e compartilha, ela está sendo elogiada pelo pessoal das outras Embaixadas, né? Porque lá eles só conversam entre eles, mas ainda não gravaram nada, né? Praticamente. Então, à medida que a gente vai conversando, isso vai criando mais possibilidade de comentário de outras pessoas, né? Isso aí é legal. E aí eu compartilho nos vários grupos do Ciro, né? Só para dizer que a gente está nativo aqui, não está discutindo os temas. E assim, a ideia é que a gente fortaleça cada vez mais. Eu fiz esse banner aqui, só que como eu vou explicar aqui para vocês, ele vai ser... Eu vou deixar ele por aqui mesmo e só eu mesmo vou usar. Por quê? Porque tem informações aqui que não podem ser difundidas ainda por conta do período pré-eleitoral, né? Então, Ciro do B22, não pode lá fora. Aqui eu posso, porque eu estou manifestando pessoalmente, né? Mas eu não posso chegar e botar lá no mirante. Eu não posso, por conta da legislação. E isso foi um dos temas abordados pela... na nossa reunião. Como eu coloquei lá no grupo, a gente teve reunido... Eu vou dar esses informes logo, antes da gente começar a bater o papo aí, né? A gente reuniu com várias embaixadas de pessoas de vários cantos do país mesmo. E aí, destacando exatamente o que pode e o que não pode nesse período pré-eleitoral. Então, embora todo mundo esteja tentando difundir o máximo possível o Ciro, a gente não pode... Eu, no meu perfil, posso compartilhar o número dele, o número 12. Eu posso, no meu perfil. Agora, a gente não pode levar para... Por exemplo, se for um... Se for um site de um partido, por exemplo... Como a gente não é ligado a nenhum partido, por enquanto aqui... Aí, isso... Cada um pode fazer a manifestação pessoal. Eu posso andar com a camisa Ciro presidente, Ciro doze. Eu posso, eu posso. Sozinho, né? Agora, uma instituição não pode se manifestar dizendo... Pode Ciro, Ciro doze. Não pode, porque... Já é uma... Isso qualifica propaganda antecipada, né? A embaixada já se qualifica como... Exatamente. Como instituição? Já. A embaixada não pode se manifestar dessa forma. Ela não pode... Assim... Eu não posso fazer uma camisa da embaixada e distribuir com o mesmo... Por exemplo, Ciro 2022 e todo mundo está usando aquilo ali. Cada um pode fazer a sua camisa do jeito que quiser e tal. Aí, tudo bem. Mas se a embaixada fizer, aí já pode configurar uma propaganda antecipada. É o que a gente não quer que aconteça. Então, eu vou inclusive fazer um outro banner, colocando assim, Projeto Nacional, o Dever da Esperança, Ciro Gomes, para Ciro, Projeto Nacional, o Dever da Esperança, que é o livro dele. Então, a gente vai estar discutindo o Projeto Nacional. E aí, assim, desse jeito, a gente vai poder levar um banner lá para o mirante. Enquanto a gente está falando, está lá o símbolo do livro e tudo. Destacando que nós estamos discutindo as ideias do Projeto Nacional de Desenvolvimento. O que a gente não pode é fazer com a propaganda expressa, já que a embaixada, embora é um coletivo espontâneo, não é ligada a nenhuma legenda. E não tem ninguém me atendo dinheiro assim de fora. Então, é cada um dando uma parcela de contribuição. E aí, assim, eu sugiro que a gente possa, se a gente puder, assim, depois, né? Criar uma vaquinha com aquilo que cada um puder contribuir, né? Porque, assim, eu estava, por exemplo, esse banner aqui, eu fui fazer ali na JM e tal, levei a arte e tudo, e aí eles imprimiram. E aí, assim, esse aqui é uma contribuição minha para a embaixada e tal. Mas aí, depois, a gente pode criar, porque é interessante que a gente faça, distribua, né? Algum adesivo, né? Alguma coisa relacionada ao Projeto Nacional e tudo. Depois, é só... Mas isso a gente vai fazendo de pouquinho, não vamos também exagerar, não, para não... É a medida que a coisa for acontecendo e de acordo com a nossa possibilidade, né? Não vai fazer nada que defira nas nossas finanças pessoais. Mas é dentro das nossas possibilidades. Então, eu vou... Eu já estou me informando já como é que a gente pode fazer isso. Eu tenho, ó... Só para vocês terem uma ideia. Surgiram muitas ideias lá na hora da discussão. Cartilha. É a questão das reuniões presenciais, que é importante a gente começar a fazer. Aqui na cidade, que a gente faça em lugares diferentes, por exemplo, na Praça da Chapada, na Praça Dom Luiz Marelinho, lá no Mirante. A gente pode criar... Fazer uma pizza... Pizza da embaixada. Comer uma pizza e tirar foto e compartilhar, né? Então, a gente vai se juntando e conversando e interagindo. Ou seja, a gente está se mostrando e mostrando o projeto, né? Cada lugar que a gente for, já é uma forma de... E em cada lugar que a gente estiver, a gente bota ali algo que identifique que nós somos da embaixada. Então... Uma referência, né? Uma referência. Isso aí já vai mostrar que a gente está ali mostrando o projeto. E as pessoas vão se acostumando com essa ideia. Tem gente que está pensando em história em quadrinhos. Eu não sei se é possível a gente fazer algo parecido, mas tem algumas pessoas pensando nisso também, né? Para desmistificar um pouco o jeito do Ciro também. Porque as embaixadas, elas também têm essa tarefa. Só para vocês terem uma ideia, embora a gente não tenha uma conexão direta com a equipe do Ciro, a gente não tenha, assim, uma ligação forte com o marketing dele. Não. Isso é um movimento espontâneo. O Agora é Ciro, ele está se transformando num evento... Ou melhor, num movimento espontâneo, assim, um dos maiores hoje, dentro daqueles que defendem o Ciro. Porque antes tinha o Todos com Ciro. Tem ainda, né? Só que eles são mais na produção de conteúdo e tudo. Mas de mobilização popular, eu acho que o Agora é Ciro, ele vai se transformar no primeiro mesmo. Porque a turma está vestindo camisa e tudo, mobilizando em vários lugares. E, assim, eu acho até legal a gente, naquilo que a gente puder, trazer alguém deles para entrar na nossa reunião, em algum momento. Falar, né? Alguma coisa sobre o que está acontecendo por lá. Porque eu acho que é bom essa troca. O movimento mais próximo deles é... Aonde? A sede deles? Na realidade, não tem uma sede, assim. O movimento nasceu no Rio de Janeiro, né? É uma pessoa que teve a ideia, criou aquela logomarca, né? Agora é Ciro. E depois... se espalhou. E aí, criaram a ideia, né? Só que tem uma moça lá que... que está cuidando do... Dizendo mais ou menos as diretrizes e tal. Só que... Cabe a cada um, a cada lugar, fazer a sua... da sua forma, né? Nós, por exemplo, se a gente não quiser usar a logomarca deles, só dizer que criou a embaixada, tranquilo. Mas a gente não precisa usar a logomarca deles também. O movimento, ele é independente. Agora, a ideia da embaixada, né? E a gente pode usar. Porque, assim... Quando a gente sai, quando a gente sai... O nome... O nome do Ciro aqui, você vê que eu mudei um pouco, né? Porque teve uma hora lá, dentro do grupo, teve um lá que achou meio... Tipo assim, ficou com... Um ciúme lá de que estavam usando a... A logomarca em algum lugar. Aí eu perguntei. Não é para usar não, tal. Aí eu mudei aqui, né? Então, eu achei até que ficou legal aqui. Só o nome do Ciro é redondo mesmo. Porque lá eles botaram bem quadrado, né? Sim, sim. Então, assim... Eu acho que até para efeito de saída... Agora, para a embaixada, eu acho que é bom ter esse... Esse nome do Agora é Ciro, né? Para botar aqui na porta de casa, por exemplo. É, eu acho que ele é um nome bem forte, né? Não, com certeza. Eu estou pensando em imprimir um deles... Um banner só com o nome Agora é Ciro, tal. Do jeito que eles mandaram. Agora, para as nossas reuniões, eu vou fazer mesmo o do livro. Eu pego aquela arte do livro dele, que eu acho que ela é bem representativa, né? Pegar a arte do livro e leva. Porque o livro... E também ele já é uma referência com uma cartilha pronta, né? Poxa! Tudo de ideias que o Ciro já pensou para o Brasil atual tem no livro, né? Tem lá. E aí eu acho que... Eu acho que é bom fazer referência nele. O livro é a maior referência que o Ciro tem hoje é o livro dele. Então, a ideia é mais ou menos essa. Ó, me parece... Porque assim, tem uma ação sugerida dia 12, agora de agosto. É para ter agora dia 12 um debate no Estadão. Eles ainda vão definir o horário, mas tudo indica que seja dia 12 agora. O Estadão vai fazer um debate e aí eles estão sugerindo que a gente assista e tudo para poder comentar depois, né? Gerar algum conteúdo, falar alguma coisa, né? O que achou e tudo. E aí é interessante que a gente acompanhe. Compartilhe na hora muito mesmo, assim, para que as pessoas conheçam. Julimar, agora assim, nos bastidores está rolando muito que o da Atena seria o vice. Aí eu ouvi isso, eu queria saber também. Queria saber tua opinião aí, cara. Eu, pessoalmente, eu gosto dele, né? É uma questão maior porque ele foi para o PSL, é um partido mais de centro, né? É um antigo partido do Bolsonaro e ainda está naquela... Naquele impasse que eles estão querendo unificar esses partidos aí, né? Para fazer um super partido, por causa da questão de cálcula de barreiras, né? Isso. Então, eu não sei. Eu queria saber tua opinião aí a que ponto isso é viável, se é positivo também. Assim, o próprio Ciro já negou, né? De que ele postou dizendo assim, é pura especulação. Não é que ele não queira, ele só está dizendo que o fato de alguém estar dizendo que o Ciro está querendo o da Atena como vice, foi especulação. Então, criaram uma especulação dizendo que o Ciro, não, eu quero agora o... Porque, de fato, se a gente acompanha as conversas do Ciro, o Ciro, no momento, ele não está discutindo abertamente quem é o vice. Mas, embora ele já... O que ele está falando? A gente tem que debater, debater o país e tal. Esses momentos vão chegando à medida em que o processo for se aproximando. Agora, ele ainda... Ele... Todo mundo sabe que ele tem interesse que a Luísa, do Magazine Luísa, seja vice dele, né? Ele tem esse interesse. Por quê? Ele já disse assim, ela é uma mulher que tem uma história, ela vem de baixo. Embora seja uma mulher que representa o comércio, a economia, se a gente for observar por esse lado. É assim, ela é uma pessoa que tem uma história de quem está do lado das pessoas, do trabalhador, né? Porque, assim, ela pensa muito no trabalhador dela, sabe? Ela não é uma pessoa que explora o trabalhador, não. Eu acho o nome dela interessante, no sentido que, assim, a gente sabe que os empresários retém muito poder político atualmente. Com certeza. Então, manda ele inclina para um candidato, né? A gente vê que esse candidato é o que mais ganha viabilidade para virar presidente. No caso, se ele unificar, né? Esse apoio também com a Luísa, seria bastante interessante porque é uma pessoa... Você vai se mostrar uma pessoa que não é destemperada como a mídia gosta de passar, né? Exato. Então, traria aquela... Desmistificava essa questão aí e também mostrava um pouco maior de força a questão econômica, né? Com certeza. E eu gosto bastante da ideia, apesar de ter ficado surpresa, não sabia dessa intenção, né? Mas eu acho bacana também pela parte das mulheres gerarem essa identificação, né? Isso mesmo. Uma mulher forte, uma mulher que venceu na vida. Isso. Toda essa questão, eu acho que seria bem interessante mesmo. Assim, esse é o nosso desejo, né? Porque, assim, se você observar, a Luísa carrega algumas informações, alguns símbolos importantes para uma campanha como essa do Ciro. Primeiro que ele é do Nordeste, ela é do Sul, da região Sul, né? Ela está ali convivendo com os empresários do Sul. Depois, ela é mulher. Aí, dialoga muito com o público feminino, né? E aí, é alguém que saiu de baixo e acendeu. Então, é alguém que saiu. Interessante. Interessante também, Julimar, né? Que ela, por ser mulher, a gente vê que, apesar de ter várias mulheres de sucesso no Brasil, né? Mas, são poucas que a gente consegue ganhar, ser referência, né? No cenário nacional. A mídia não dá visibilidade para essas pessoas, dá um pouco mais para essa questão, é um pouco mais marxista, né? Digamos assim. Isso. Essa questão empresarial. E agrega muito, acho que tem muito... Eu torço para que ela aceite, sabe? Porque é uma boa pedida essa daí. Com certeza. Ele ia conciliar muito bem. É um homem, assim, agregador, sinceramente. Agora, com relação ao da Atena, eu vejo assim. O da Atena sempre chamou o Ciro para conversar, mesmo depois de ter se lançado como pré-candidato. Ele continuou chamando o Ciro para conversar no programa. Agora, me parece que ele se afastou de vez da Band. Se afastou e é um pré-candidato à presidência. Então, o que é que o... O que é que ele já... Ele está querendo, salvo engano, a Senado, né? Ele já falou que a presidente não é uma coisa que... Ele já disse. Que daria muito certo para ele. Ele falou que está avisando o Senado. Ele já disse. Querendo ganhar esse espaço dentro do partido dele para ser candidato à Senado. Agora, também, embora a gente tenha acompanhado essa discussão aí de que poderá haver uma fusão entre o Democratas, o PSL e o PP, né? PP do Ciro Nogueira, que assumiu agora uma pasta no governo do Bolsonaro. Embora a gente esteja ouvindo essa conversa, o da Atena já foi muito claro. Ele não vai embarcar numa candidatura que apoie o Bolsonaro. Ele já disse isso. Ele não quer nem apoiar o Lula e nem o Bolsonaro. Foi o que ele deixou claro, né? Por isso que ele disse que, no caso de presidente, ele disse, olha, se eu observar que a população não está me querendo para a presidência, eu caio fora, não vou passar vexame. Ele disse, em todas as letras, não vou passar vexame, fazer uma campanha, trabalhar, feito um doido e, na hora, sabendo que não vai dar em nada. Ele disse que não vai fazer isso. Ele quer o Senado. Ele disse que acha que é mais viável no Senado, né? Então, é isso aí. Já é um ponto que a gente... Eu acho que, assim, hoje ele e o Ciro estão pontuando ali parecido, né? O Datena tira o voto do Lula. Eu já prestei atenção. Eu acho também que, apesar dele ser também do PSL, né? Uma vez que ele... Ele vem a se eleger, é interessante porque já é uma pessoa que a gente vê que conversa com outras pessoas. Então, na hora lá de um futuro mandato aí do Ciro, né? Com fé em Deus, vai dar certo. Ele já tem uma... Algumas pessoas para se conversar dentro do Senado. Verdade. Na Câmara dos Deputados. Ainda que não só o pessoal da base, mas também outros partidos aí que não se alinham tanto com o pensamento centro-esquerda, né? Ó, antes da gente começar essa live aqui, eu estava vendo aqui uma reunião que o Ciro está tendo... Ele teve uma reunião com o governador do Ceará, o Camilo Santana e o Cid Gomes. Eu suspeito que eles estão querendo levar o Camilo para o PDT. Ou... É, no caso seria o PDT para poder ser candidato. Ele ainda pode, será? A governo? Eu acho que é o segundo... Eu acho que é o segundo mandato, né? Já é o segundo mandato. Ou então para algo num deputado, ou... Também tem o Requião, né? O Requião, né? O Requião, né? O Requião, que pode... O MDB... Ele está entre... Eu estou vendo... Eu já percebi que ele está entre dois partidas. O Requião. Ele está entre o PDT e entre o PT. Sabia? É, mas eu acho que ele é um pouco mais crítico. Eu assisti uma... Eu também acho. Uma live... Eu vi. Uma live que ele... Estava ele... Ah, esqueci de uma das duas pessoas. Era... Dois senadores. Isso. Era o... Do PT, inclusive. O Lindenberg, era o Lindenberg e a Jandira Feghali, parece. Pronto. Era esse mesmo. Então ele estava batendo mesmo assim no Google. E a personificação do partido em relação a uma pessoa só e mostrando o erro. E ele ficou assim... Mostrando o erro do PT. Ficou uma saia justa porque o pessoal ficaram pensando assim, rapaz... Você convida o cara e o cara descendo a lenha aqui no nosso partido. Descendo a lenha, exatamente. Foi uma coisa assim, meio de saia justa naquela situação. O Lindenberg ficou uma arara ali. Pois é. Eles ficaram ali... É verdade. Não podia questionar o cara. Só ficaram com... Porque é umas coisas assim que o pessoal... Eles, como do partido, gostam de omitir. É que nem a Dilma Rousseff, né? É. O Lula, em qualquer que sejam as entrevistas, ele não fala da Dilma, né? Ele gosta de esconder. Porque ele sabe que ali é impopularidade, não acerta. Quando ele fala naquele governo... Para o Lula, a Dilma não existe. Como referência, né? Pois é. Na realidade, o que o Lula tentou fazer naquele período foi botar a Dilma achando que ela ia sair depois com facilidade. Na verdade, ela gostou do poder, né? E depois não quis sair mais, né? E ela se mostrou um pouco... Eu acho assim, ela... A administração dela foi um fracasso, né? A gente pode ver. Mas eu achava ela uma pessoa forte. Ela não se corrompeu como o Lula. E foi um dos motivos do impeachment dela foi justamente esse. Que ela perdeu poder, ela perdeu espaço. Ela perdeu influência na classe política que é corrupta também, né? Porque ela não estava fazendo justamente o que o Bolsonaro estava fazendo e o que o Lula já fez, que era entregar cargos. Entrou tudo. Ela botou lá os ministérios dela, as pessoas que, enfim, achou que ia... Montou lá a equipe dela, mas na hora de fazer aqueles acordões, ela não sentava. O pessoal falava... O Lula mesmo falava assim... A Dilma não é que nem a gente que senta na cadeira de bar e discute essas... Ele gosta de falar que ele governa de equalizão, né? Na verdade, é um grande... É um acordão. Acordão, um acordão. Só rola o que é... Ali... É porque assim, esse negócio de governar por coalizão, é como o próprio Ciro disse, isso aí só deu na cabeça mesmo do brasileiro. Porque a população, ela fica... Você tem, claro, que criar um núcleo, que é o que o Ciro está querendo fazer, que é criar um núcleo de administração. Mas que seja um núcleo que possa conversar de forma ética, né? Ou seja... E aí, por fora, claro, você pode agregar alguns apoios. Porém, você não pode corromper a ideia, né? A ideia é essa. É que nem o Ciro sempre fala, né, Julio Mara? Poder fazer acordos é bom e é necessário. Por cima da mesa. Fiquei em cima da mesa, aos olhos do dia, chamamos o povo para conversar e em troca de alguma coisa. Vai fazer uma grande reforma? Olha, a gente precisa disso. A gente vai ceder isso, daquilo. Mas sem fazer o que o Bolsonaro está fazendo. Ele está fazendo agora. Soltando é o cara que a gente via que o...